E tem um povo que também por culpa da imprensa vê política como algo, ah, é tudo ladrão, não sei o que, e aí o cara, bom, então se esse cara tá fazendo alguma coisa, esse cara tá dando um dinheirinho aqui, eu vou votar nele. Isso é real, isso é real. E eu entendo, é uma lógica que é real. E é por isso que ninguém tá muito preocupado em mudá-la. Agora, fica cada vez mais difícil, porque o que que acontece? Quando esse deputado federal, ele bota um dinheirão na cidadezinha dele, ele não tá pensando no país. E um deputado federal deveria pensar, claro que ele foi eleito por um estado, é o estado dele, mas ele deveria ter uma noção de país. Onde é que esse dinheiro seria mais bem aplicado? Como é que a gente faz isso funcionar de verdade? Como é que eu, vamos lá, eu posso fazer uma praça ou eu posso fazer um bagulho muito foda de base, sabe? Eu vou fazer uma praça porque a praça o cara vota em mim. E existe um problema muito, muito prático que aí tá na raiz dos nossos problemas que são ligados à corrupção. Quer dizer, o que que é? O TCU é um órgão que investiga, controla dinheiro federal. Só que quando você começa a gastar dinheiro em municípios, o TCU não tem braço, não tem gente pra avaliar onde esse dinheiro foi e como foi gasto. Então, voltando a esse meu deputado, que conhece todo mundo na cidade. Ele tem um primo que abre uma construtora. Ele tem um amigo da escola que tem um negócio de quê? Ele direciona os contratos pra essas pessoas que o interessam. É o ser humano, gente. Não tô falando assim, é do ser humano. Você protege o irmão, você protege o amigo, você protege não sei o quê. E essas coisas começam a acontecer. Como é que numa sociedade isso deveria acontecer? Com controle. Você precisa de uma fiscalização que faça com que essa licitação de qualquer obra pública seja de fato olhada e se custou um milhão, se esse um milhão foi gasto. Se não ficou 500 mil no bolso de alguém, 500 mil gastou na obra. Não. Foi bem feito? Foi todo o dinheiro gasto? Isso não existe. Ou existe muito menos do que precisaria existir. Então, o grave pra nós, Brasil, é que a gente tem um sistema que tá realmente abrindo as portas para gastos que são completamente fora do controle da sociedade. Isso é muito grave. Muito, muito, muito grave. A gente pega agora, tem eleição municipal agora nesse ano, em 2024. Os deputados conseguiram uma verba de quase 5 bi para uma eleição municipal. O dinheiro que existiu para a eleição que era de governador, deputado federal, senador e presidente. Como é possível ser o mesmo dinheiro? É estranho, né? E passou. Teve que passar. O governo federal, hoje, não tem como não deixar que passe um monte de coisas porque o Congresso, de fato, hoje controla muita coisa. E aí você tem o problema dessa coisa do judiciário, do STF, que, por exemplo, quando os deputados quiseram obrigar a que o pagamento de cada emenda dessa fosse tal data, o governo federal pulou, falou, não, peraí, ele vai estar demais. Você não tem... Eu sou obrigado a pagar, mas dizer quando eu tenho que pagar, você está mexendo, sabe, na minha prerrogativa, né? De quando eu vou gastar esse dinheiro, né? E aí eles podem ir no STF e o STF dizer isso. Isso é anticonstitucional. Mas, pô, e isso explica, em grande parte, esse tamanho que o STF está tomando na vida política do país. Sim, cara. Que é contra a própria ideia dele, né? É, porque... A existência dele. Porque não era... Originalmente não era isso que a gente queria. A gente queria que um presidente que fosse eleito tivesse capacidade de governar, que um Congresso fizesse leis e controlasse esse governo, etc., e o STF ficasse ali de árbitro das coisas mais importantes. É isso que está acontecendo? Não é. Não é. Não é. Não é. Entendeu? A gente tem um monte de superstar, pô. Não, além disso, querido. Além do fato, assim, de que... Eu acho que os juízes não deveriam aparecer tanto. Pô, juiz que dá entrevista sobre um bagulho que ele está julgando. Não, fora certas coisas de você julgar coisas que você tem parentes que têm envolvimento. Isso é grave, gente. Não pode. É uma coisa mínima, né? Uma coisa meio básica, né? Se meu irmão está envolvido nisso aí, desculpa, mas eu não posso palpitar, sabe? Eu tenho interesse nessa jogada. Teve essa agora do cara que suspendeu a multa da JBS. É, enfim. É, exatamente. Nossa. É grave. É grave. Entendeu? E agora, eu acho engraçado porque também quando a gente... Estou falando assim porque, como eu falei, a minha especialidade começou no esporte, depois política internacional e agora comecei a ler mais de Brasil, acompanhar mais coisas de Brasil. E eu acho engraçado que no Congresso e na STF parece que as pessoas acreditam em Papai Noel. Quer dizer, e eu falo assim, por que eu falo isso? É porque parece que tem gente que acha que é o Papai Noel que traz o presente, que não é você que compra o presente para o teu filho. É o Papai Noel. Então, existem coisas que passam nas leis que, no final, quem está pagando somos nós, na sociedade, pelos nossos impostos. Agora, quem diz o que é prioridade? Então, essas isenções, essas desonerações, e aí você vê o Haddad meio pulando nas tamancas, meio pé da vida, e eu acho que ele tem razão, é que esse dinheiro vem de onde? Quando você libera empresas de pagar imposto, quando você libera setores inteiros de não sei o quê, quando você dá isenções, você ganha menos dinheiro como governo. E você precisa pagar certas coisas como governo. Se não tem o dinheiro, como é que faz? Então, fica todo mundo ficando bem na foto porque você no Congresso ou você no STF, não, não, tira, você não precisa pagar. Porra, não tem Papai Noel, não existe Papai Noel. Eu concordo, não tem Papai Noel.